E aí Bora lá pessoal Caralho não consegui nem nossa Caralho Entra Caralho 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 Pent晶 Partida contra os chinês Contra os chineses Vamo lá Tá me ouvindo? Dá pra ouvir ou não dá pra ouvir? Não? Será que tá... Vamo dar voz Esse aqui é um Tem um aqui na frente aqui ó Tô descendo Coisa vou atropelar Ô Beto eu vou esperar mais uma wave Ô King Oi? Que porra Ah tá Vou atirar Vou atirar aqui tá pessoal? Eu faço a guardação de cima A guardação de G7 Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Sim Agora sim Acabar Acabar a barreira do armap E toca o terror Não espera ninguém É, não espera ninguém mano Não espera ninguém É, vamo ver esse Uber aqui Vai ganhar 5 estrelas também Bora, bora Tá louco hein Vamo embora Vamo embora Vamo embora Desmastas assim já tá Nada Não é, não é É, eu vou ficar彼 de susto É um calor já. Vamos lá dentro, hein? Começo lá. Tamo te ouvindo. O cancer dois pegou mais. Deu uma lagaceira fenomenal ali. Cuidado no spawn, eles estão em cima do spawn. Eles vieram reto. Os caminhões vêm lá por cima. Os caminhões vêm lá. Os caminhões vêm lá. Não me engano. Não me engano. Targeting. Targeting. Free. 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 I got his head to the sun. I think I'm going to see. I don't know if they're going to risk. They're going to risk. I'm going to leave it for the defense. No. Beleza. I'm going to go to the main street. I'm going to go to the main street. At the house. I've got got one part of the van. Backhand, feathers. 7-8. I'm on the back of the entire game. E aí Aqui na frente, na frente, tá chegando no OP South, tirou OP Aqui atrás Cara, passou aqui atrás Aqui atrás da nossa casa Não é meu lugar lá O inimigo aqui formar a lei King, agora estimulou o G6. Tô mandando o cheiro daqui, eu acho. Olha lá, o cara já tá lá dentro. Tão aqui ó, é o tanque. Não, é infantil. Achado. Tão chegando na guerra, é só que eu estou no sul da guerra. Eu já era. Eu acho que eu não matei nenhum cara ainda. Não. Caralho, pardal tá lá no meio ainda, mano. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Hello. Hello. Ele move. Ele moveu. Acabou. Acabou. Vamos lá. 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 ai berlin ai berlin boa cara ele tirou o pé daquela distancia tão sequinho ou não hum 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 Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. 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 Peraí, 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 peraí. 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 uma que bela partida em fumo atropelado falou tem mais e aí e aí